Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é o canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades de C++, tá? Então a gente vai começar aqui falando sobre alguma coisa bem curiosa sobre o C++, tá? Então digamos que você já conhece isso aqui, tá? Digamos a int número igual a 7. Se a gente fizer aqui esse alt número e a gente imprimir isso aqui na tela, já é esperado que a gente vai ver o número 7 no console, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Só que C++ é famoso por ter várias formas de se fazer a mesma coisa. Então na criação de variável eu acho que provavelmente a utilização do símbolo de igual, tá? De assinatura é o método mais famoso para assinar um valor a uma variável, tá? Seja em C++, C Sharp, Java, Python, tá? Todas essas linguagens geralmente utilizam o igual para assinar uma variável. Só que o C++ também existe outras formas, como por exemplo, se a gente tivesse... Como se a gente estivesse chamando uma função. Então se a gente fizer número e passar como se a gente estivesse chamando uma função, tá? Dessa forma. Curiosamente isso aqui funciona, tá? Então é uma coisa bem interessante. Como vocês podem ver aqui, funciona perfeitamente. Então isso é algo bem curioso. Também existe outra forma que é utilizando chaves, tá? Se a gente fizer isso aqui também vai funcionar. Também é muito... É isso ainda curioso, tá? Então se vocês souberem outras formas de se inicializar a variável utilizando o C++, vocês podem comentar abaixo, tá? Lembrando que esse é o último vídeo dessa série, deste mês. No próximo mês a gente vai começar essa série, morando mais coisas sobre C++, tá? Então se vocês estão gostando dessa série, vocês devem se inscrever, tá? Ativar o sininho para que vocês possam receber mais vídeos, beleza? E obrigado por assistir esse vídeo, pessoal, tá? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e foi!